E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera mais um episódio de sobrevivência aqui no canal Se inscreve aí se tá pela primeira vez, me segue no Instagram que tá aí na descrição pra tá mais pertinho de mim E o meu canal secundário também tá na descrição, canal galera que eu vou postar gameplays de outros jogos Só que eu não vou postar séries, tá ligado, zerando jogos, porque tem muito canal assim já E eu tive uma ideia de postar apenas os finais, então tem jogo clássico, jogo do Playstation 3, vai ter jogo novo O canal tá começando, então se inscreve lá, se possível deixar um like em todos os vídeos que eu já postei Comentar alguma coisa pra poder engajar o vídeo e também nesse vídeo aqui, lógico Deixa o seu like, comenta alguma coisa e é nóis Bom, eu tô aqui com o Michael e tá aqui a Amanda pegando um sol e a Tracy O Jimmy não quis vir pra praia, só que mano, olha só esse tempo, cara O tempo tá fechado, então provavelmente a Amanda vai continuar branquela E a Tracy também, porque não tem sol galera, olha isso, provavelmente vai chover A maior decepção de você ir na praia é tá assim né, sem sol, fechado, fechadaço Eu não sei mano, provavelmente daqui a pouco vai chover ó, não tem ninguém na praia Nossa, o que que é aquilo ali velho, deixa eu ver aqui na frente aqui pra ver Nossa mano, é um submarino, é um submarino, será que algum exército tá fazendo algum marinha né Marinha tá fazendo algum treinamento aqui na praia lá ó, dá pra ver daqui ó, submarino lá ó, tá vendo Que bagulho louco mano, nunca tinha visto um submarino aqui no GTA, apesar que tem né, agora né Bom gente, e aí, vocês vão continuar aí pegando sol? Que não tem, daqui a pouco começa a chover galera, daqui a pouco começa a chover Ó, como eu já previ ó, começou a chover ó, vambora gente Ei, vocês vão ficar aí no barro? Começou a chover Vamos pegar o... Que isso mano? Caramba, aquela Amanda, aquela ali nem é biquíni velho Cadê o carro? Vambora mulher Infelizmente galera, a praia, hoje Aí, pula aí, pula aí Vamos ver se a 3 vai pular Pula também Cadê o nosso carro? Tá aqui ó Você é daqueles que... Talvez alguém mora em Santos, nesses lugares que tem praia aí né Você é daqueles que... Mesmo chovendo você continua? Entra aí, vambora pra casa, por quê? Boiô O submarino tá lá mano Vambora, vambora gente Nossa, que som é esse? Barulho de sirene mano Caraca, será que isso aqui é um alerta? Nossa mano, o barulho tá muito forte galera Cara, isso aí é... Nossa, peraí peraí que tá molhado aqui o chão, desculpa Cara, isso é alerta de tsunami mano Vambora gente, vambora, 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 vambora Próximo da praia é... É tragédia, nossa eu acho que eu entrei no lugar errado Ai meu Deus do céu Caraca velho, alerta de tsunami galera Eu entrei no lugar errado mano Até porque eu não abro GTA aqui que eu nem lembro mais como é que anda nas ruas aqui Esqueci tudo Vambora galera, se for possível a gente ó Não tem ninguém na rua mano Tá acontecendo Caraca, eu entrei no mesmo lugar Acredito Sai, 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 sai O barulho tá tocando ainda mano O barulho insuportável é o cara na frente ali mano Vamos pra uma parte mais alta galera Que essa parte aqui é bem baixa mano Mano, é alerta de tsunami É alerta de tsunami, tem certeza velho Vamos sair dessa área aqui porque essa área É uma área baixa né Se realmente vai acontecer Ou se a gente estiver, estiver numa parte alta Não vai dar, não vai dar em nada Vamos, 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 vamos subir aqui, vamos subir aqui Ah, é um cara, vou, 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 vou esperar Vou esperar essa sirene baixar aqui nesse, nesse Como é que chama esse negócio aqui mano É Estacionamento Vamos esperar no estacionamento Estacionamento aqui né Vamos esperar essa sirene parar galera Aqui, aqui ó Meu Deus, como é que sobe lá véi Tô falando pra vocês que eu tô sem jogar o GTA Eu não sei mais lugar Mas dá pra subir, tem certeza Até passar esse barulho aí galera Até passar essa sirene aí Vamos ficar aqui ó Uma parte alta Aí Muito bem Tá chovendo mano, tá chovendo Se for realmente um tsunami A gente vai ficar no lugar alto aqui Eu só não vou lá pro teto Acabamos indo pro teto Beleza Vamos aguardar aqui, vamos aguardar aqui galera ó É isso aí, vamos aguardar aqui Bom galera, a gente tá aqui ainda A sirene parou de tocar, mas Tá chovendo mais forte mano Ó Eita, o que que foi isso? Nossa mano Caraca A onda cobriu o carro véi Ele era tsunami mesmo Nossa, e agora? Como é que sai daqui? Ê, peraí, peraí, peraí Nossa galera Olha aí, olha lá, olha lá, olha lá Caraca, como é que sai daqui agora véi Olha o tamanho das ondas mano Ih caramba, tem alguém me atirando véi Que isso? Nossa véi Tá subindo aqui a onda mano Vai estourar o carro Morre, morre, morre Apareceu um cara aqui véi, me atirando Ai caramba, como é que o carro não pifou Meu Deus, o cara não morre É o caos Peraí, peraí, peraí Aí otário Ué, quer agredir minha família É mano, esse cara Tocou a arma dele agora galera Caraca, o que que aconteceu aqui galera? Nossa, entra aí gente Entra, 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 entra Como é que eu vou sair daqui mano? Como que eu vou sair daqui? Ai caramba, essa água vai pifar o carro Tem uma moto ali mano Tá chovendo muito cara Caraca, meu amigo Estamos ilhados Ó, foi bem próximo do... Da praia aqui galera Meu Deus do céu O que que a gente vai fazer agora mano? Nossa Vai ter que esperar, sei lá O bombeiro Reslatar a gente aqui O que que aconteceu mano? Ih, tá ali O submarino ali ó Olha lá o submarino Mano, as ondas Trouxe o submarino pra cá É o submarino Tem certeza Olha lá Ali ó Nossa, mas ele tem que vir pra cá Se ele vir pra cá A gente tem uma chance De subir nele E tentar sobreviver galera Caraca As ondas Trouxe o submarino Mas eu não sei mano Não tem como Como é que ele vai andar aqui no meio Não vai ter como não Aí tá balançando ali Tá balançando ali ó Cara Se não chegar aqui perto Vai ser impossível É ter que pular na água E as ondas Estão bem alta mano Meu Deus Cara É o submarino É o submarino É o que tava lá O que tava na praia Provavelmente as ondas Trouxe ele galera Cara Vamos ver se as ondas Traz ele pra cá Cadê o nosso carro Cadê o nosso carro Vamos ver se ele tá funcionando Cara que a água Nossa o carro já tá um caco Já perdeu Ah mano Não acredito Tá funcionando Tá funcionando ainda galera Tem um farol Ali 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 Caraca Moleque Nossa Já tive uma ideia galera Já tive uma ideia E se a gente Mano Vai ser Vai dar Vai dar merda Isso aqui E se a gente rampar aqui ó E cair lá em cima Do submarino Pegar essa moto aqui ó Acho que a moto dá Alguém vai comigo? Aí a Tracy foi Amanda vai ficar Pera aí Amanda Eu vou tentar Não vai ter que ser de lá Nossa Isso aqui vai dar muita merda Eu tô vendo Eu tô vendo Amanda não quer ficar não Véi Vamos Ai desculpa amor Não vai chegar Nossa mano A frente tá aberta E agora E agora Eu consigo entrar nele Véi Nossa Tracy Véi O que aconteceu com a Tracy Eu espero que ela se abanhar Véi Sobe 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 Será que a gente consegue entrar? Conseguimos entrar no submarino Aí Olha aí Olha aí Olha aí Minha nossa Como é que sai agora? Tô pilotando o submarino Será que dá pra ver de primeira pessoa? Vamos ver Não dá mano Ele fica bem longe Aí galera Tô no submarino mano A família Já era Caraca Como é que sai daqui Véi Mas não importa Pelo menos a gente tá Tá seguro Ai meu Deus Tá saindo Tá saindo Tá saindo Precisa sair daqui Véi Caraca Moleque Temos no submarino Galera Consegui entrar Consegui entrar Não dá pra ver dentro Cara Isso que é Meu Deus Cara A gente vai ter que aguardar Essa água subir Senão não vai dar pra sair Galera Opa Tá saindo Tá saindo Opa Tamo saindo do meio da cidade Mano Tem que esperar Galera Vai ter que esperar a água subir Provavelmente a água vai subir Com essa chuva Mano Ó A água subiu Mas mano A gente não consegue andar Véi Ele enrosca Mergulhou Mergulhou Olha lá Olha lá Tá enroscado ali Peraí Sobe Opa Acho que consegui Tem que levantar o bico Mano Eu tô bugado Tá enroscado Tá enroscado Alguma coisa Véi Vai Submarino Galera Parou até de chover Mas cara Eu não consigo andar Com ele Véi Ele enrosca No Bico dele Enrosca Sobe Sobe Não dá Véi Vou ter que esperar A água baixar Mano Aí Tá andando Tá andando Vai meu filho Tá andando Tá andando Um pouquinho Tá bugadaço Bom galera Infelizmente A gente não conseguiu Andar com o Submarino Aqui Véi Mas tamo vivo Parou de chover Será que sai Agora É Submarino Não foi feito Pra andar Mesmo na água No meio De uma cidade Né Então Dá pra sair Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Galera Obrigado por assistir Até uma próxima E fui